Quero confessar que eu estou temerosa de estar aqui, mas também feliz. E eu sinto assim que a providência de Deus me escolheu para estar aqui neste domingo, nesta manhã, na sua companhia. Como também a providência de Deus escolheu você e te trouxe aqui. Te faz estar aqui hoje para viver tudo aquilo que Deus reservou para nós neste domingo, dia do Senhor, dentro deste congresso mariano. Então toma posse, você é um escolhido de Deus. Deus te trouxe aqui. Eu sempre gosto de dizer, você poderia estar em outro lugar, não é verdade? Fazendo, sabe Deus, outras coisas. Mas não. Hoje você está aqui. Faz assim no chão, não é? Neste chão santo do rincão do meu Senhor, onde muitas lágrimas de conversão foram derramadas. É um lugar santo. E você está pisando. Deus te trouxe aqui. Você poderia estar em sua casa fazendo outras coisas, mas não. Como também, você poderia estar aqui, mas, talvez por alguma situação ou outra, você não estaria aqui. Talvez por causa de uma enfermidade, uma situação da família. Mesmo que você quisesse estar aqui, você não conseguiria. Mas você está aqui. É um escolhido. Deus reservou esse dia. E que dia é hoje? Que dia é hoje? Está muito embolado. Quem tomou café da manhã aí? Levanta a mão. Graças a Deus. Que dia é hoje? Que dia é do mês? Então, anotem em seu coração. 26 de maio. E que horas são agora? No horário oficial de Brasília. 9h22, 9h23, 9h25. Domingo, esse dia, do mês, este mês. Que ano nós estamos? 2 mil? 2013. Então, anote em seu coração. Ano de 2013, mês de maio, dia 26, domingo, 9h25. Deus me escolheu para estar neste lugar. Porque Deus quer derramar sobre você e a partir de você, muitas graças na sua família. Então, não é um dia qualquer, não é uma oportunidade qualquer. E é importante que a gente tome consciência disto. Tome consciência deste amor de Deus que te atraiu, que te fez vir de tão longe. E ontem, o Padre Paulinho dizia que, quem viajou mais de 10 horas, levante a mão. Quem viajou 24 horas? Tem gente que viajou 24 horas. Você que veio de muito longe. Você que veio aqui mesmo, do Vale do Paraíba. Deus atraiu você aqui. E é importante que a gente tome conhecimento desta verdade. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós queremos estar aqui. Na Canção Nova, a gente aprende que tudo em nossa vida é iniciativa de Deus. Então, Deus teve a iniciativa de colocar em seu coração o desejo de estar aqui. Deus foi providenciando condições físicas, financeiras, para que você estivesse aqui no dia de hoje. E você pode olhar para a sua vida, pode olhar, fazer a leitura de como que você chegou aqui hoje. Talvez Deus utilizou de alguma pessoa, que chegou para você e fez o convite. Vamos para a Canção Nova, não é verdade? Deus utiliza de nós. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos pequenininhos, miseráveis. Mas Deus quer utilizar de nós para chegar ao seu coração. Eu quero convidar você a olhar para a mãe peregrina, estendendo a sua mão para ela, dizendo assim, Mãe querida, hoje eu estou aqui para entregar mais uma vez, com toda a confiança do meu coração. A minha vida, a minha família, tudo aquilo que eu trouxe em meu coração. Toma, Mãe, em tuas mãos o meu coração e fique com ele para sempre. Obrigada, Mãe. Obrigada, Mãe. Graças a Deus eu não estou sozinha. Eu estou bem acompanhada. É o domingo da família. Meu pai está aqui. A minha mãe. A minha irmã mais velha. A minha irmã, Helenice. Minha sobrinha. Meu esposo. Meus irmãos da Canção Nova. Minha filhada, Emily. Segurando a Maria. Quero pedir para você aplaudir as famílias. Mais forte. Viva as nossas famílias. Viva as nossas famílias. Quando eu estava me preparando para este momento, eu fui me recordando da primeira vez que eu fui fazer a partilha da palavra no grupo de oração na minha cidade em Mariana, Minas Gerais. Tem alguém de Mariana aqui? Levante a mão. Tem? Tem gente de Mariana? Tem ali? Bem-vindos, meus conterrâneos. Então, eu me recordava a primeira vez que eu participando da reunião de núcleo da renovação carismática. Aí alguém disse assim que se eu podia fazer a partilha da palavra. E eu disse sim. E é claro, com muito medo. Porque antes de fazer parte do núcleo da renovação carismática, eu ficava sentada no banco, vendo as pessoas que estavam ali à frente e falando assim para Jesus, Nossa, será que um dia eu vou ser capaz de testemunhar a palavra de Deus? E eu falava assim para Jesus, Eu quero. Não sei como, porque eu sou muito tímida, tenho muito medo, mas eu quero. E de repente estava ali na reunião de núcleo e recebendo o primeiro convite para testemunhar, partilhar a palavra de Deus. Gente, aquela semana foi curta demais para mim. Eu lembro que eu entrava no meu quarto, nas horas vagas, que eu não estava trabalhando, e eu ficava o dia inteirinho, trancada no quarto, lendo a palavra de Deus, a mesma palavra, muitas vezes, na época, ouvindo as pregações do Padre Jonas, lendo os livros da Canção Nova que eu tinha, escutando as fitas cassete das pregações da Canção Nova, e pregava para mim, olhando para o espelho, minha mãe me chamava para almoçar, eu não ia, e ficava ali com a mão suando, e ficava ali todos os dias da semana até chegar o dia do grupo de oração e pregar a palavra. E chegou o dia, e aquele frio na barriga, e de repente eu estava lá, ainda lembro a passagem bíblica que Deus me levou a partilhar, que era aquela passagem do cego de nascença, que Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele respondeu para Jesus, que eu veja. E eu lembro que a minha pregação, ela não durou nem cinco minutos, foi assim, instantânea, se alguém estava dormindo, nem me viu passar. Mas eu fui lá, dei o meu sim para Deus, partilhei a palavra, e passou. E eu lembro que os irmãos ficavam ali com um terço nas mãos, quem participa de grupo de oração aqui, levante a mão. E é comum a gente ficar intercedendo para a pregação do outro, para que Deus possa derramar a graça, colocar as palavras de sabedoria, não é verdade? Aí quando terminou a pregação, este irmão chegou para mim, e disse assim, eu estava ali intercedendo por você, aí eu falei assim, nossa, que bom. Mas ele dizia assim, eu estava intercedendo para você não falar errado. Gente, eu fiquei arrasada. Mas este irmão é muito querido, e ele tem um papel muito importante no meu caminho vocacional. e graças a Deus, eu não fiquei bloqueada. E aqui estou, com essa responsabilidade de partilhar a palavra, nesse tempo que nós temos, que não é só três minutos. por isso que eu trouxe a minha família, porque se eu precisar de reforço, aí eu vou chamar meu pai para falar, a minha irmã Helenice, a Roberta, a minha irmã Glória. Mas vamos lá. Certa vez, perguntaram assim, para Dom Bosco, Dom Bosco, este santo querido, Dom Bosco, como que você conseguiu espalhar a ordem salesiana para o mundo inteiro? Aí Dom Bosco respondeu assim, Ela foi quem tudo fez. Ele disse mais, tudo começou com uma ave maria. Se hoje você olhar para a canção nova, dá uma olhadinha aí para o lado. Aqui a chácara, Cachoeira Paulista, esta estrutura que nós temos aqui, as nossas casas de missão, espalhadas no Brasil, no mundo, esse sistema canção nova, forte, de comunicação, que você sócio, evangelizador, é o grande responsável por tudo isso, contribui. Se você olhando para tudo isto, e se você chegar perto do Monsenhor Jonas Abib, e perguntar para ele, como perguntaram para Dom Bosco, Monsenhor Jonas, como o senhor conseguiu construir a canção nova, e fazer dela, esse instrumento, forte de evangelização, através dos meios de comunicação? Sabe o que ele vai te responder? Na canção nova, foi ela, quem tudo fez. E nada se faz, sem a sua participação. quando você entra na canção nova, na portaria, quem você vai encontrar lá? Nossa Senhora Auxiliadora, é ela que te acolhe, assim que você chega, ela que te dá o primeiro abraço, porque é ela que quer te tomar pelas mãos, e te conduzir a quem? A Jesus. Nossa Senhora, ela não é a ponte. Quem que é a ponte que nos leva a Deus? Jesus. Não é verdade? Jesus é a única ponte. Mas, Nossa Senhora, ela é a mulher que te segura nas mãos, e te faz atravessar a ponte. Esse é o papel de Maria. Por isso, não tenha medo de estender as mãos a ela, e de dizer no dia de hoje, Mãe, me ajuda a atravessar esta ponte. Eu quero a salvação. Vamos rezar juntos? Mãe, me ajuda a atravessar esta ponte. Eu quero a salvação. Nosso querido Papa Francisco, ele, antes de iniciar o seu pontificado, e eu acompanhando os passos do Santo Padre o Papa Francisco, eu vi que ele, antes de iniciar o seu pontificado, o que que ele fez? Ele foi à Basílica de Santa Maria Maior. Não é verdade? E o que que ele foi fazer lá? Ele foi consagrar o seu serviço à Nossa Senhora. Papa Francisco nos ensinando o caminho. Mas, muito mais do que Dom Bosco, Monsenhor Jonas Habib, Papa Francisco, Papa Francisco, alguém que nós amamos muito, Jesus, no alto da cruz. Jesus, no alto da cruz, chamou o discípulo, e o que que ele disse para o discípulo? e o discípulo? E o discípulo? Levou Maria, levou Nossa Senhora. hoje, Jesus disse para você, para mim, eis aí a tua mãe, não temas levar Nossa Senhora para a sua casa, não temas recorrer à intercessão da Virgem Maria. queira crescer na amizade, na intimidade com Nossa Senhora. De que forma? Rezando o terço? Sim. Rezando o terço, ou se você preferir, rezar o rosário, terço o rosário, é a mesma coisa. Fazendo as novenas de Nossa Senhora, sim, mas, principalmente, crescendo nesse relacionamento filial com Nossa Senhora, conversando com a Virgem Maria, como um filho chega para a mãe, conversa, pede ajuda, essa intimidade que nós precisamos buscar em Nossa Senhora. eu não sei como que está o seu relacionamento com a Virgem Maria, mas hoje, de forma especial, ela quer estar mais perto de você, mais juntinho de você. e nós podemos invocar a Nossa Senhora nas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes, você precisa de uma vaga, ser atendido por um profissional, peça a Nossa Senhora, faça a experiência de recorrer a Nossa Senhora nessas horas, de falar, mãe, providencia, eu preciso. às vezes, você homem, está apressado, precisando daquela vaga para estacionar o seu carro, ou você, mulher, faça a experiência de recorrer a Nossa Senhora e de dizer a ela, mãe, cadê a minha vaga? São coisas assim que nós precisamos recorrer a Nossa Senhora, coisas do nosso dia a dia. Você está me entendendo? Rezar o terço, mas crescer neste relacionamento com a Virgem Maria de filho. Essa semana eu vi uma frase muito bonita que ficou em meu coração que dizia assim que muito mais do que falar de Nossa Senhora é tê-la como mãe. E eu e você, você em casa, você que está nos ouvindo pela rádio, você aqui no rincão do meu Senhor, assuma a Nossa Senhora como sua mãe. Ela é a mãe que quer cuidar de você. Ela é a mãe que quer caminhar com você. E ela nunca vai desistir, mesmo que você não queira, mesmo que você não recorra a ela. Uma mãe nunca desiste de um filho. Quem é mãe aqui, levante a mão. Estou mentindo? eu posso perguntar para a minha mãe. Mãe desiste de um filho? A minha mãe é uma grande testemunha. Mãe que é mãe nunca desiste de um filho. Nós que somos assim, não desistimos? Quanto mais esta mãe especial, ela nunca vai desistir de você. Eu digo mais, Nossa Senhora não te deixa, porque ela recebeu no coração também a missão do seu filho Jesus. Quando também no alto da cruz ele disse, eis aí o teu filho. Nossa Senhora não só assumiu João, mas assumiu você. Qual é o seu nome? está fraco. Qual é o seu nome? Nossa Senhora assumiu você. Então ela nunca vai te deixar. Mesmo que você não reze o terço, mesmo que você não chame por ela, ela vai cuidar de você. Assuma Nossa Senhora como sua mãe e você vai ver como que a sua vida vai ser diferente. Eu não digo que os problemas vão passar. Porque isso é mentira, viu gente? Se tem alguém falando isso para você, está te enganando. Porque os problemas existem, os sofrimentos acontecem com cada um de nós. Com você, se não é que você já está vivendo uma grande luta, os sofrimentos estão aí. Eles não vão desaparecer, mas eu tenho certeza, que com Nossa Senhora você vai passar pelo vale da sombra da morte e você vai chegar à vitória de Deus na sua vida. Com Nossa Senhora a gente aguenta. Sozinho a gente não tem forças, mas quando nós estamos com a mãe, a gente aguenta. É ou não é? quando você viveu uma experiência de sentir muita dor, pensa aí, se você já viveu alguma experiência na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, quando a mãe chega, tudo muda, porque a mãe vem com o remedinho certo, a mãe vem com o aconchego, quanto mais Nossa Senhora recorra a Nossa Senhora, chame por ela, não só nas horas desesperadoras, não é verdade? Porque muitas vezes nós lembramos de Nossa Senhora naquele aperto, que aí sai até sem a gente querer, às vezes você está no trânsito assim, vem um carro na sua direção, parece que vai bater, você fala, Nossa Senhora, não é? Ou então quando uma criança sai correndo, parece que vai cair nas escadas, você grita, Nossa Senhora, que está em nós, eu já vi irmãos de outra religião dizendo, Nossa Senhora, que está em nós, não tem como tirar, somos os filhos de Maria, então recorra a ela, Nossa Senhora nesse domingo, enquanto eu estou aqui partilhando esta palavra, ela está te envolvendo com seu amor materno, este amor de mãe, este congresso mariano, ele começou no ano de 2009, com o tema Maria, medianeira, de todas as graças, quem aqui participou? Olha só, tem gente que está conosco aqui desde o primeiro congresso mariano, eu comecei a participar do congresso mariano em 2010, que o tema era, filho, eis aí, a tua mãe, quem estava nesse congresso mariano? Olha só, estão aí os devotos de Nossa Senhora acompanhando passo a passo o congresso mariano aqui na Canção Nova, e esta foi a primeira vez que eu participei, eu me casei em 2009, e no ano de 2010, eu fiquei grávida, e muito feliz, e aquele sonho crescendo dentro de mim, do meu esposo, mas bem perto do congresso mariano, eu fui fazer um ultrassom, e eu recebi a notícia que a minha gravidez não estava evoluindo, que só estava na fase do saco gestacional, aí, me deram mais 15 dias, para depois fazer um novo ultrassom, e ter a certeza, e eu comecei a pedir um milagre, e eu falei, nossa senhora, faz essa criança evoluir, aí passaram os 15 dias, aí já estava quase pertinho do congresso mariano, eu fui fazer ultrassom, e quando eu entrei naquela sala, gente, uma sala fria, por causa do ar condicionado, me deu uma tremedeira, mas era um sentimento assim, tão estranho, e a médica começou a fazer ultrassom, e ela disse para mim, bem profissional, olha, não evoluiu, esta gravidez, ela não vai adiante, nossa, que facada, que eu levei em meu coração, como doeu receber aquela notícia, e o tema era filho, eis aí a tua mãe, e alguns que estavam aqui no congresso mariano, quando eu estava rezando o terço, lá na ermida da mãe rainha, nós recebemos aqui o filho de Nazaré, a visita de Nossa Senhora na Canção Nova, foi uma noite muito especial, e ali no terço eu partilhei com as pessoas que estavam ali, chorei, quantos choraram comigo, e quantos que saíram dali rezando por mim, e eu estava assim, não, mesmo enferma, eu preciso ser guerreira, eu preciso entregar a Deus esta dor, esta perda, eu preciso dar uma resposta diferente, e foi muito difícil, porque quando a mãe perde um filho, precisa nem falar, né? Eu até lembro assim, que um pregador dizia assim, que é fácil para a mulher perder o esposo, mas quando perde um filho e passou os dias, e naquele congresso mariano, aí eu precisava de dar a notícia para a família, que aquela gravidação estava evoluindo, e eu fui ligando para os mais próximos, mas quando eu liguei para minha mãe, eu não consegui falar, eu aqui em São Paulo, a minha mãe em Minas Gerais, e eu liguei para ela, e ela ficava me perguntando, o que está acontecendo? Gente, a voz sumiu, olha para você ver assim, a ligação da mãe, o que aconteceu? No outro dia, minha mãe estava chegando em casa, e como foi bom receber o abraço da minha mãe, a presença da minha mãe, esse é o papel de Nossa Senhora, Nossa Senhora que vê as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas, muitas vezes quando nós falamos com Nossa Senhora, ela já sabe tudo, e naquele dia chegava a Nossa Senhora de Nazaré, que era essa presença materna da Mãe do Céu, me visitando, chegava também a minha mãe, me visitando, e como foi importante ter a minha mãe comigo nesses dias, como é importante ter a mãe do Céu em nossa vida, passou, em 2011 eu fiquei grávida novamente, e aí eu não divulguei muito, porque eu fiquei eu fiquei a minha experiência na primeira gestação foi sofrida, então a segunda eu não falei, porque as pessoas que me acompanhavam pela TV, depois elas viam na Canção Nova, elas ficavam me perguntando, e cada vez que eu tinha que falar de novo, e é duro você tocar na ferida todas as vezes, não é verdade? Então a segunda eu achei mais prudente não falar, mas esperar um pouco, e foi o que eu fiz, daí eu esperei, aí eu fui fazer ultrassom, aí quando eu cheguei para fazer ultrassom, o médico disse assim, essa gravidez não está evoluindo, de novo, ele está dizendo ali de novo, vamos esperar mais um pouco, aí eu falei, ai, minha nossa senhora, e comecei a rezar, pedindo algumas pessoas mais perto, para interceder comigo, aí passou, fomos lá fazer ultrassom, aí ele disse, não evoluiu, não evoluiu, vamos investigar, vamos saber o que está acontecendo, você, seu esposo, está aqui, o nome do profissional que vai cuidar de vocês, corra atrás, porque uma gestação é normal, mas duas já é caso de investigação, tá, aí foi eu e meu esposo chorar novamente, aquela perda, e eu ficava pensando, meu Deus, mas eu rezo tanto, isso está acontecendo comigo, e meu pai, um grande homem de Deus, antes de entrar para Canção Nova, ele sempre disse para mim, olha, não é porque você está na Canção Nova, que não vai te acontecer as coisas ruins, isso não, foi uma palavra de sabedoria, lembra pai, que o senhor disse isso para mim, e realmente, não é porque eu entrei na Canção Nova, que eu estou isenta do sofrimento, da aprovação, da cruz, mas em todo esse tempo, eu sentia a presença de Nossa Senhora, me fortalecendo, me fazendo caminhar, e daí, passou mais alguns meses, nós começamos a correr atrás do tratamento, e quando eu fui fazer o tratamento, começar a fazer os exames para dar início ao tratamento, eu enrolei um pouquinho, porque nessa época eu tinha começado a fazer a faculdade, aqui na Canção Nova, tinha uns trabalhos, aí o tempo foi passando, e tal, aí quando eu comecei, aí me deram uma lista, assim, de mais de 20 exames para poder fazer, aí eu falei, então vamos começar com o ultrassom, para ver se o útero está certinho, e tudo mais, e aí foi eu e meu esposo fazer o ultrassom, tinha passado alguns meses, e quando nós chegamos no consultório, deitado ali, com esperança de que realmente estivesse tudo certinho, de repente, gente, eu comecei a ouvir o coração, e eu tomei um susto, porque eu já estava grávida de oito semanas, e Deus me poupou dos primeiros meses, e graças a Deus, graças a oração de muitos, veio a Maria, traz aqui amor, a Maria nasceu, e no Congresso Mariano, do ano passado, eu estava aqui, no início de maio, grávida de oito meses, e ela nasceu do dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, às seis horas da tarde, no mês de maio, e hoje eu estou celebrando esta vitória de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, que é a Maria, não poderia ter outro nome, porque cada vez que eu olho pra ela, eu quero lembrar da mãe de Jesus, com Maria, a vitória é certa, está com sono, então, testemunho, eu sou muito grata a Nossa Senhora, e esse tempo de espera, Nossa Senhora cuidou de mim, cuidou do meu coração, eu jamais perdi a confiança em Deus, e eu sempre acreditei, e continuo acreditando, que Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa, quando Deus quer, como canta a Salete Ferreira, nada pode parar o poder de Deus, quando Deus quer, a coisa acontece, de que jeito? No tempo de Deus, na hora de Deus, e a nós cabe esperar, ter confiança, ter paciência, porque Deus nos ama, Deus quer o nosso bem, e Maria nos faz ou não nos faz atravessar a ponte? Ela nos faz, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te convidar, a partir desse congresso mariano, a partir desta hora, caminhe com Nossa Senhora, chame por ela, rasgue o seu coração na presença de Nossa Senhora, ela te assumiu na cruz, e ela vai cuidar de você, da sua família, o meu pai teve uma experiência muito bonita com Nossa Senhora, meu pai, o ano de 2012, o congresso mariano era o tema, com Maria perseverantes na oração, ele sentiu muitas dores no peito, dores fortes, e ele estava sozinho, numa outra cidade, que ficava uns 30 minutos, longe, da casa onde moro com minha mãe, e na madrugada ele ficou ali sentindo as dores sozinho, ficou incomodado, levantava, deitava, não sabia o que era, achava que era alguma coisa que ele tinha comido, e ele, como um bom homem do campo, fez um remédio lá, cortou um limão, colocou na água, bebeu para ver se aliviava, voltava a dormir, as dores voltavam, eu sei que ele passou a madrugada assim, sentado, no carro, e nada das dores desaparecer, meu pai voltou para a cidade, para a casa da minha mãe, onde eles moram, a casa deles, foi ao médico, fez vários exames, o médico disse que estava tudo certinho, e aquelas dores não passavam, foi aumentando, 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 de repente, meu pai teve que internar, ele estava sofrendo princípio de um infarto, e aí correu com meu pai na madrugada para o hospital, ele ficou ali recebendo assistência, e no hospital onde meu pai ficou, não fazia cirurgia, ele precisava de uma vaga em algum hospital que tinha UTI, e aquela espera, e graças a Deus, Nossa Senhora providenciou, ele conseguiu fazer a cirurgia na capital, em Belo Horizonte, e o médico disse para ele que 99% da veia principal do coração estava comprometida, e que ia fazer a cirurgia nele, e que nós rezássemos por ele, graças a Deus a cirurgia do meu pai foi um sucesso, e ele recebeu alta no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, foi mais uma vitória de Deus na vida do meu pai, na minha vida, e nós, os sinais, pequenos sinais, nós percebemos a presença da Virgem Maria, e o médico disse para ele que ele era um homem de muita sorte, e que tinha muita gente rezando por ele, e de fato tinha mesmo, porque quando eu anunciei também no texto mariano, eu tenho certeza que muitas pessoas assumiram comigo a saúde do meu pai, e graças a Deus ele está aqui, bem melhor, mais saudável, não é mesmo? Graças a Deus. Então são esses pequenos testemunhos que eu estou partilhando, que eu estou contando, para mostrar a importância de recorrermos à intercessão de Nossa Senhora. Talvez aquele texto que você reza no dia a dia, você acha que não está fazendo efeito nenhum, mas está, aquele texto está te fortalecendo, você está acumulando capital no céu. Então reze muitas Ave Marias, reze com vontade, reze sem vontade, mas reze, seja perseverante na oração, não desanime, vá em frente com Nossa Senhora. Eu sei que muitas vezes é difícil para a gente parar e rezar o terço, mas comece a criar este hábito, este hábito saudável, este hábito bom, que vai ajudar você, que vai fazer de você uma pessoa forte, porque este é o segredo da oração. O segredo da oração é que ela nos faz fortes e quando vem uma tripulação, uma grande tempestade na vida de uma pessoa que não reza, facilmente ela vai com a tempestade, mas uma pessoa que reza vem tempestade que for, ela passa e você fica em pé. Vamos aplaudir a oração em nossa vida que nos faz fortes. Se você está indo com a correnteza, reze, 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 porque Nossa Senhora em Suas aparições, em Fátima, que nós conhecemos, muitas vezes ela veio para nos pedir a oração. Então reze, reze, mesmo sem você sentir nada, não fique esperando as coisas extraordinárias, os milagres acontecem, acontecem naturalmente na sua vida, mas busque a oração como um meio para que você se torne uma pessoa inabalável, forte. Cristão precisa ser forte. E se você olhar para o mundo de hoje, se você não se fortalecer na oração, você não vai aguentar. Mas eu tenho certeza que a oração não vai deixar qualquer coisa te derrubar. A oração vai fazer de você uma pessoa sólida. Como o Papa Francisco disse no início do mês de maio, que alegria as famílias rezassem o terço. Porque a oração do terço faz a família sólida. Fique em seu coração também essa motivação que você promove em sua casa momentos de oração com os filhos. Eu sei que não vai ser fácil. É muito difícil reunir a família para rezar o terço. Se você já consegue isto, parabéns para você. Mas se você ainda não conseguiu, não desanime. Que seja você o primeiro. Aos poucos, os outros virão. Mas, em cada casa, pelo menos uma luz precisa estar acesa para iluminar toda a família. Seja você. Não espere muito dos outros, não. Faça você. não julgue, não obrigue, mas reze com amor. Assumindo a sua família todos os dias em oração. Padre Léo, nosso querido Padre Léo, ele muitas vezes passou por esse palco aqui do rincão do meu Senhor, nos dando ensinamentos riquíssimos. E uma das coisas que ele dizia para nós é rezar ao ritmo da vida. Está limpando o seu carro? reze. Está preparando o almoço? Reze. Está limpando as gavetas? Reze. Está no sinal esperando abrir? Reze. Existem muitas formas da gente cultivar e crescer na oração. A gente precisa ser esperto e saber aproveitar o tempo que Deus nos dá. Porque daqui a pouquinho não vai haver mais tempo da gente rezar. outros terão que rezar por nós, não é verdade? O tempo já está indo mas eu ainda quero dar um outro testemunho aqui. Eu tive a graça de escrever o livro Terço na Mão e Fé no Coração. E neste livro eu conto a experiência de Nossa Senhora na minha vida. Como que Nossa Senhora entrou na minha vida? E eu relato nesse livro que ainda bem novinha aos quatro anos eu lembro que eu assisti um desentendimento dos meus pais e naquela hora eu peguei o terço segurei o terço nem sabia rezar e eu dizia assim Nossa Senhora não deixe meu pai embora de casa. E eu senti que Nossa Senhora atendeu o meu pedido. Meu pai e a minha mãe graças a Deus com muitas lutas estão aí firme completando caminhando para quase cinquenta anos de vida matrimonial. Graças a Deus vivendo as provações as lutas os desentendimentos mas firmes porque eu tenho certeza que Nossa Senhora está presente na minha família cuidando dos meus pais das minhas irmãs a minha irmã Helenice apaixonada pela mãe rainha que também lá na cidade de Mariana promove esses momentos com Nossa Senhora e ela nem sabia que a mãe peregrina estaria aqui na Canção Nova está emocionadíssima porque também lá em Mariana ela promove ela faz acontecer esses encontros com Nossa Senhora e depois passaram alguns anos eu assisti o filme de Nossa Senhora de Fátima que aparecia para os pastorinhos e alguém comentou que Nossa Senhora ela aparecia para quem rezasse o terço então eu comecei a rezar o terço e rezava um dois três eu e uma amiga de infância eu lembro que nós chegávamos da escola terminávamos de almoçar nos encontrávamos para rezar o terço e nessa época eu consigo lembrar que a gente ficava olhando assim para as nuvens olhava para as árvores com aquele desejo de ver Nossa Senhora mas Nossa Senhora não apareceu não apareceu da forma que eu queria ver assim como estou olhando para você mas Nossa Senhora ela apareceu para mim no momento que eu mais precisei de encontrar com ela aos 18 anos 19 anos eu fui percebendo que eu estava entrando numa depressão eu senti um vazio muito grande no meu coração mas esse vazio era consequência de algo que eu não sabia explicar para as pessoas nem mesmo para mim porque eu estava bem com a minha família eu tinha o meu trabalho participava da paróquia participava do grupo de oração estava namorando o rapaz era um menino bom mas o meu coração estava vazio e eu fui perdendo o sentido da vida e eu chegava sempre para o meu namorado eu lembro eu lembro que eu dizia para ele que a gente rezasse muito para o nosso namoro ou para Deus fazer eu gostar dele a ponto de querer casar ou dele parar de gostar de mim para a gente poder terminar o relacionamento na verdade eu estava vivendo uma escravidão no relacionamento que eu não conseguia desfazer dele e das vezes que eu falava que eu ia romper o namoro ele falava para mim que ele ia suicidar e aí o tempo passava e eu estava ficando muito triste muito triste e eu falava nossa Deus podia me levar e eu partilhava com as pessoas algumas diziam para mim assim nossa o que você quer fulano de tal é bom demais para você você não está dando valor mas aquele relacionamento ele não preenche o meu coração eu comecei assim a perceber que Deus me queria para algo maior só que eu não sabia o que nem onde e nem como e eu estava ali todos os dias rezando o meu terço fazendo a minha adoração participando da missa e pedindo ajuda para Nossa Senhora e naquela semana eu recebi de uma pessoa uma medalhinha de Nossa Senhora de Lourdes eu sou muito sensível e aquela medalhinha para mim logo eu acolhi no meu coração como assim uma visita de Nossa Senhora diante de tudo aquilo que eu estava vivendo mas assim no silêncio não falava para ninguém na mesma semana um amigo meu antisseminarista hoje ele é padre padre Adilson Neres está em Divinópolis ele mandou uma carta para mim e cada carta que ele mandava para mim eram cartas de Deus Deus visitava o meu coração através das palavras dele e naquela carta na mesma semana ele mandou uma uma oração de Nossa Senhora de Lourdes que era uma oração de abandono eu comecei a rezar aquela oração de abandono entregando minha vida nas mãos de Nossa Senhora numa escuridão total eu não via nada não sabia dar um passo e ele dizia para mim olha você precisa romper esse relacionamento e fazer uma experiência numa comunidade ou numa congregação no convento porque se você casar você não vai poder mais decidir então termine o namoro faça a experiência aí você vai perceber o que que é aí eu terminei o relacionamento e eu morando em Mariana Minas Gerais eu lembro assim que eu não sabia andar de ônibus sozinha eu sempre fui muito medrosa mas muito medrosa isso é uma outra história o meu medo eu sei de onde que ele veio e aí ele falou assim não eu te levo eu vou te acompanhar vou estar junto de você gente foi um grande anjo da guarda na minha vida eu lembro que esse dia eu precisava ir para Belo Horizonte ele me levou para conhecer uma comunidade chamava Verbo Eterno aí eu fui conhecer a comunidade fiquei apaixonada por ela dei os meus dados para iniciar um caminho aí o tempo passou eles não me deram resposta e depois que ele me levou na Verbo Eterno eu vim aqui na Canção Nova em 2001 e também escrevi para a Canção Nova e aconteceu o Redão em Belo Horizonte e ele me levou eu lembro eu lembro que eu saí de Mariana não tinha celular igual hoje tem assim celular igual água né eu liguei no orelhão para ele e falei assim olha eu estou saindo daqui tal horário vou chegar em Belo Horizonte tal horário você me pega na rodoviária aí ele não pode vir que eu vou estar lá te esperando aí beleza eu saí de Mariana tudo na fé eu por mim mesmo eu não daria esses passos mas Nossa Senhora ela me fez atravessar a ponte e aí estava eu indo para Belo Horizonte de repente o ônibus quebrou e eu fiquei preocupadíssima e eu e agora? agora a gente vai desencontrar o que eu vou fazer lá em Belo Horizonte? não tenho celular liguei para o seminário ele já tinha saído do seminário para encontrar comigo na rodoviária e eu fiquei aflita mas ao mesmo tempo sentindo que eu precisava confiar e aí eu fiquei ali aguardando a solução que eles iam dar para nós aí de repente chegou um ônibus de reforço aí comecei a multidão começou a entrar no ônibus e eu fui indo aí de repente o trocador falou assim só pode subir dez pessoas e eu era a décima primeira aí eu pensei eu nem sei gente eu olhei para a cara dele eu falei assim pelo amor de Deus só tenho que ir e eu tenho certeza que naquela hora Nossa Senhora deu um jeitinho e me colocou no ônibus e eu cheguei em Belo Horizonte encontrei com ele ele me levou para o redão e quando eu cheguei no redão da Canção Nova eu tive toda a certeza do meu coração que eu tinha encontrado a pérola o tesouro da minha vida e graças a Deus hoje estou aqui esse ano eu celebro os meus dez anos de comunidade de Canção Nova e Nossa Senhora foi a grande mãe que me conduziu neste caminho vocacional que me arrancou do seio da minha família que foi o mais difícil para mim estar longe do meu pai da minha mãe das minhas irmãs das minhas sobrinhas não verem eles crescendo mas Nossa Senhora me fortaleceu me fortaleceu e continuou me sustentando para estar aqui dando meu sim a Deus eu devo muito a Nossa Senhora e contar esse testemunho partilhar essa presença de Nossa Senhora em minha vida voltar na minha história teria outras coisas mais para falar para você mas o tempo já está terminando mas para dizer uma coisa bem rapidinho antes de tudo isto eu achava que Nossa Senhora não gostava de mim eu não conseguia sentir o afeto de Nossa Senhora talvez você é assim não sente o afeto de Nossa Senhora você reza o texto você chama por ela mas você sente uma frieza no seu relacionamento com Nossa Senhora e eu vivi isto mas eu fui descobrindo que isto era consequência do que eu tinha vivido com a minha mãe eu não vou contar o resto porque o tempo já está acabando mas eu quero indicar para você comprar o livro texto na mão fé no coração que lá tem o testemunho completo mas por que eu quero terminar assim para dizer para você veja o seu relacionamento com a sua mãe mergulhe na sua história porque muito daquilo que nós somos ou do que nós deixamos de ser são consequências de coisas que nós vivemos ou deixamos de viver ainda no ventre da mãe estou dizendo isso porque talvez você seja esta pessoa que quer ter esse relacionamento com Nossa Senhora mas você não consegue nem dizer a palavra mãe perdoa a sua mãe ame a sua mãe peça a Nossa Senhora que visite o seu relacionamento com a sua mãe biológica e a partir daí você vai tocar em pontos da sua história onde Deus vai realizar curas profundas a partir da intercessão da Virgem Maria quero terminar dizendo isso para você recorra a intercessão de Nossa Senhora não tenha medo de ter Maria como sua mãe ela não desiste de você ela quer cuidar de você fechando ontem aqui na noite de lançamento do CD Santo Rosário com Maria a vitória certa nós testemunhávamos que a grande vitória que Nossa Senhora nos deu tem um nome qual é? vamos aplaudir esta vitória que Nossa Senhora com o seu sim com a sua fidelidade obediência a Deus deu a mim e a você Jesus nossa vitória vamos ficando em pé quero convidar você a fechar os seus olhos apresentar a Nossa Senhora o seu coração como nós iniciamos dizendo a ela mãe repete comigo mãe toma o meu coração e fica com ele para sempre mãe toma minha família e fica com ela para sempre mãe eu estou aqui mãe eu estou aqui e te acolho te acolho na minha vida na minha vida permanece comigo permanece comigo e me ajuda a atravessar a ponte eu quero a salvação eu quero a salvação amém canção nova play ponto com assine já